A gente ficamos 100 meses sem aula e a reforma está assim, sem porta na nossa sala. Aqui as paredes estão só curativas, só curativas, olha aqui o curativo, tirar os ventiladores, olha como estão a parede só com mim, aí tirar os ventiladores quando dá queda de energia por conta da equatorial. E fica quente, quente a sala, agora sem a porta piorou mesmo, não está dando nem para a gente ter aula aqui dentro da sala, a gente está tendo aula lá para fora. E é isso, e a gente espera que resolva logo a situação da porta, por causa do calor, hoje não teve muito calor porque choveu, mas é isso, ficamos 100 meses sem estudar e quando a gente volta está sim a situação da escola. E esse daqui é o banheiro da escola, como vocês podem ver, a situação é totalmente suja e não tem como as meninas fazerem a necessidade dela direito, porque a maioria dos banheiros não tem como trancar. E a falta de papel higiênico também, não tem papel higiênico, tudo riscado. Tchau, tchau! Obrigado.